Música Edson Benjamin do Correio Verdeiro Favou comparecer ao ringue Convidamos também o atleta Paulinho, da equipe Akio Matsura, o fórum azul, a comparecer ao ringue Música 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 O que é isso? 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 Isso! 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 Não vai ir! Isso! Não vai ir! Nesse jogador de novo! Nesse jogador de novo! Isso! Nesse jogador de novo! Olha! Mais um jogador! Muito obrigado! 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 Vamos ao resultado oficial, os juízes decidiram que a vitória é de porte azul. A vitória é de porte azul.